A palha dele aqui ó, e o Bruno. Fazer agora. Aí pessoal, vou mostrar aqui como se faz um cigarro de palha. O Bruno e o Zé Filho aí. Aí, tá enrolando aqui a palha. É palha de coqueiro. É a palha dele. É. Bora lá no teu boco. Tira aqui. Vou fazer a marca aqui. Só que, tá errado esse nome. Era pra ser cigarro gafanhoto. Não pode. Porque parece muito um gafanhoto. Mas não pode. Achei. Pronto, a rafinha aqui ó. Agora falta botar o fumo aí, é. Você sou bonita. Não quero fumar eu. É um homem. É tu que vai fumar? É doido, é? Não. Maravilha. A camisa aqui ó. É da comida. Ela é limada cara cara. Cigarro de palha. Outra volta. Segurar aqui ó. É o famoso cigarro gafanhoto. Ai tu! Pronto. Aqui é feio. Não tem nome. Vou fumar muito demais e vai cair fora. Tem uma farra. Outro! Se não quiser. Só regular se tem regular. Se quiser diminuir ou aumentar é só girar ele um pouco aí. Estupido. Está entupido? Não. E agora qual é o ponto que eu faço? Esse é o teste? Dá o fumo agora. Vai. Cala a ladera. 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 Bora ver agora. Pode ficar. Passou já? Aqui. Isso. e agora vamos testar né o fogo dele bota fogo de um bicho aí para isso que vai acender mesmo e aí e aí tá rentando aí não pode acender agora porque vai apagar o fogo aí e agora vamos acender e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.